Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje vamos tratar do mundo da propaganda, do mundo da comunicação, dessas coisas, da novidade da comunicação aqui e pelo mundo afora. Dois craques estão aqui comigo. Artur Arruda e Audemar Neto. Um é da agência Artic, o outro é da agência executiva, que ele chama de executiva comunicação, a Execom. É isso, Audemar? É Zécom. É Zécom. É difícil a gente dizer, mas é isso mesmo. Audemar também é o presidente do sindicato das agências de propaganda. Aqui são três ex-presidentes. Eu fui um dos fundadores e fui presidente. Depois o Artur também foi presidente e hoje é o Audemar. Conclusão, nós estamos em casa para falar de propaganda, não é? Não é isso, Audemar? Bom dia, satisfação tê-lo conosco aqui. É isso, satisfação. Bom dia e satisfação, minha satisfação pessoal de estar aqui conversando com dois craques da propaganda e dizer no mundo dos negócios, não é? E falar um pouco aí da comunicação. Satisfação tê-lo conosco, Artur. Prazer, Gênero. É um prazer sempre estar ladeando programas com você e falando sobre propaganda, que é a alma do negócio, é sempre muito proveitoso. Você falou em alma do negócio e eu, há uns seis meses ou mais, neste programa aqui, eu virei. Eu fiz um artigo um tempo desse aí, publiquei no jornal, dizendo que antigamente a gente dizia que propaganda era a alma do negócio. Dadas as circunstâncias atuais, a economia na pandemia e depois dela, a concorrência, eu virei o conceito e disse propaganda é a vida do negócio. Se o seu negócio não tiver propaganda, a vida dele pode ser curta. Portanto, você se ligue. E aí eu queria que vocês compartilhassem comigo daqui pra frente disso, porque é tão fundamental a propaganda, sobretudo pra quem tem a visão que nós temos do dia a dia das empresas, que ela é a alma no bom sentido da figuração, Artur, mas no dia a dia do negócio do caixa, ela é a vida, não é não? Sem dúvida. Às vezes a gente é provocado a comentar, né, por causa dessa evolução, dessa mudança da comunicação com a chegada do digital. E outro dia, na aula inaugural do curso de comunicação, um aluno perguntou se a publicidade ou a comunicação estava com os dias contados. E eu respondi pra ele que enquanto houvesse concorrência, haveria comunicação, porque você precisa fazer a comunicação pra dizer que este produto é melhor do que aquele. Então, sem dúvida nenhuma que sem comunicação não tem vida no negócio. É, inclusive, Artur respondeu muito bem a pergunta e dizia o seguinte, perguntar hoje se a comunicação está com os dias contados, pelo contrário, eu acho que todo mundo é comunicador hoje. Tudo é comunicação, não é não? Tudo é comunicação, né? E hoje, pelo contrário, eu acho que a partir do momento que cada um se comunica no seu smartphone, né, e vê a dificuldade que é. Então, assim, de fazer realmente uma comunicação, 360, por exemplo, que você atinja e dê resultado, e às vezes a pessoa se ilude em fazer uma comunicação num canal apenas e ter uma resposta, mas ali, de repente, pode ser uma coisa momentânea. Ah, dê o resultado, e aí? É a continuidade da empresa. Hoje tem uma multiplicidade de ofertas de mídia tão grande que se você usar apenas o canal, você quer se referir a isso, né? Ou seja, trabalhar o 360 graus com o offline, com o online, com tudo junto, de acordo com a estratégia montada pela agência. Exatamente. Eu acho que a agência hoje cada vez está, cada vez fundamental para uma empresa, ela ter um equilíbrio e ela conseguir, ela ficar no topo. Essa multicanalidade, desculpa interromper, gente, essa multicanalidade é tão presente que hoje os maiores anunciantes são do mundo digital. Você vê os bancos fintechs, você vê aquelas casas de apostas, que são todas elas digitais. Você assiste o futebol e tem propaganda do Facebook. Netflix. Netflix. Você vê nas redes o tempo inteiro outras plataformas digitais anunciando permanentemente. Se não tivesse resultado, se o mundo offline, tem gente que gosta de separar offline e online. Para nós, comunicação é tudo. A estratégia que vai definir se é mais offline ou menos offline, mais online, por aí vai. Não é por aí, Arturo? Sem dúvida. Outro ponto que a gente sempre chama a atenção dos anunciantes é, hoje está muito mais difícil. Exige muito mais profissionalismo você cuidar da estratégia de comunicação de um produto, de um lançamento. É mais técnico, né? Porque você tem uma variedade enorme. A gente é de um tempo um pouco mais para trás e que... A gente e quem? Você viu que ele colocou você aí. Nós dois, né? Não, só o novo aqui, né? Porque você tinha rádio, TV, Ministério, que basicamente era auto-idão... E mídia impressa. E mídia impressa. Hoje você tem uma variação enorme, então você precisa definir uma estratégia. Para isso você precisa ter ferramentas, para isso você precisa ter pessoas capacitadas, para isso você precisa ter uma equipe... Uma das coisas que você está falando, Arthur, o departamento principal da agência era o quê? A criação. Hoje em dia o departamento de mídia, que é o de tráfego, de métrica, ele ganhou força demais. Ali é de onde vai sair tudo. Passa a ser quase o coração da empresa, para ela definir onde você vai fazer a estratégia. Porque há inúmeras possibilidades. A famosa inteligência do mercado. Inteligência do mercado. Vou fazer uma pergunta agora para mexer com vocês dois. Vou começar por você, Aldemar, que é o presidente do sindicato das agências. As agências de propaganda têm futuro? Tem. Tem e muito. Nós estamos, inclusive, participando do comitê Rio Grande do Norte, sindicato, você foi um dos fundadores, Arthur também presidente duas vezes, eu estou pelo segundo mandato também. O Rio Grande do Norte, hoje o sindicato Rio Grande do Norte, ele participa de quase todos os comitês de avaliação nacional. Inclusive uns bem selecionados, tipo, novo modelo de negócio da comunicação. Então, participa Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Então, daí está saindo o novo modelo de negócio. Avaliando no Brasil todo e a gente no meio e dando aula, sabe? Dando aula pelo seguinte. Várias, por exemplo, regimento da gente, totalmente atualizado, já para o mercado de hoje. Com grupo 1 das agências 360, grupo 2 das agências digitais ou de assessoria de imprensa que tem a ver com o negócio da gente. Estava isolado, né? Estava isolado, tabela de sindicato, totalmente atualizada com todos os serviços. Eu vejo um mercado como Rio de Janeiro, por exemplo, que a tabela não existe, o digital, isso tem cabimento. No dia de hoje? Não existe, está entendendo? Então, assim, eu vejo nessas reuniões da FENAPRO, que é a reunião federal, da nacional, onde temos participação, que o Luiz João Daniel, lá da Artic, também participa comigo nessas reuniões, a gente vê um futuro próspero para as agências, sabe? Agora, aquela história, tem que tirar o mundinho de dizer que, não, eu vou fazer uma agência muito segmentada para fazer só aquilo. Eu vejo a agência 360. Tem que voltar a ser uma agência funcária. Exatamente. Não tem que ter medo, tem que fazer o serviço e ir para cima. Você acha que as agências também têm futuro, Arthur? Eu vou dar alguns dados para corroborar com o que o Ademar colocou. A quantidade de funcionários que a gente tem hoje por agência. Pega as agências de propaganda de uma ou duas décadas para trás, tem uma quantidade bem menor de funcionários. Hoje a gente tem agências de propaganda aqui do Estado do Rio Grande do Norte, com 50, 60, 70 colaboradores. Eu não me lembro, eu estou no mercado há mais de 25 anos. Eu não me lembro, lá atrás, quando eu comecei, de agências com esse porte. Isso significa o quê? Que a gente precisa entregar mais. O que mudou, ou talvez esteja mudando em uma velocidade maior do que a gente estava preparado, é o modelo de remuneração. Que antes as agências se focavam mais no comissionamento, até pela origem do nome. A agência vem de agenciar. E hoje a gente está sendo melhor remunerado por aquilo que a gente sempre fez. E às vezes a gente não valorizava tanto que era a estratégia, que era a criação, que era a conceituação de um projeto. Isso aumenta o quê? A relevância da agência, ou da relação da agência de propaganda com o cliente. Uma coisa interessante que o Arthur falou, tanto de profissionais, que realmente, eu acho que é o número de profissionais que a gente tem agora, eu nunca tive antes, também de clientes. Porque antigamente os clientes eram anunciantes. Então você só tinha nas agências os anunciantes. Hoje você tem empresas que não são anunciantes, mas ele paga um bom fim mensal para ele poder ter o perfil dele, uma qualidade. Então ele paga bem a agência disso. Às vezes ele não tem nem uma verba para botar em uma televisão, por exemplo. Mas ele tem ali a verba que a gente pode fazer uma estratégia para ele, fazer um bom trabalho, mas o dia dele, o visual dele, a preocupação com a criação, a preocupação com a exposição da marca dele é muito boa. A agência cria conteúdo. Cria conteúdo. Produtos de conteúdo para o lado do centro. É um outro caminho, né? Outro caminho. E hoje apareceram várias, várias empresas. Então hoje realmente deu um crescimento na agência em termos de cliente também. Arthur Arruda, você está otimista com o negócio da propaganda? Eu sou otimista por natureza. Diga-se, eu não tenho outra alternativa, né? Eu não tenho outra alternativa. E com essa globalização ou com a pandemia que ensinou a gente a trabalhar à distância, a gente tem o risco de perder os bons profissionais para os grandes mercados. Por outro lado, a gente tem o benefício de poder prestar serviço para anunciantes que estão fora. Quantas vezes a gente não sofreu a invasão de agências de fora que vinham aqui e pegavam os grandes anunciantes? Agora isso se inverteu. Você vê agências daqui atendendo clientes regionais ou até nacionais. Então eu só posso ver com muito otimismo. Porque antes o mercado da gente se restringia ao Rio Grande do Norte. Hoje, além de fisicamente você poder estar em outros estados de uma forma mais viável ou menos difícil, a gente pode também atender de forma à distância, de forma online, com a mesma competência de um atendimento presencial. Historicamente, a contratação de prestadores de serviço, as contratações eram focadas em preço. Nós vamos falar sobre isso, se é certo ou se é errado, logo depois do intervalo. É bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando aqui com Arthur Arruda e com Ademar Neto, dois publicitários aqui, reconhecidos por todos como duas das mais importantes figuras do mercado da comunicação aqui do Estado. Arthur, eu deixei uma pergunta no ar antes do intervalo, falando sobre preço. É importante preço para o anunciante, para a comunicação ou não? Numa questão pontual, o preço pode fazer a diferença. Mas eu vou pedir desculpa porque não me lembro o nome do autor, mas ele era CEO da Macan Erikson, que hoje é W. Macan, que era a maior agência de propaganda do Brasil. E ele tinha uma frase que eu sempre uso. A publicidade de preço é uma propaganda que dá saque de dinheiro. A propaganda de construção de imagem é uma publicidade que lhe dá depósito. Comparando o saque na conta bancária e o depósito na conta bancária. Construção de imagem é depósito, propaganda de preço é saque. E a sua visão? Minha visão é marca e qualidade. Eu acho que se você tiver marca e qualidade, aí você pode trabalhar o preço de uma maneira com que você não precise ficar tendo que o tempo todo trabalhar promoção e tempo de que baixar. Sabe que eu acho que quem baixa as calças demais, eu acho que às vezes você esquece seu negócio. E acaba querendo só pagar a conta. Você não ganha, você não tem lucro, você tira seu lucro. Então eu acho que essa história de sempre estar trabalhando o preço, eu não acho que é o melhor negócio. Se você faz comunicação sistemática de preço, você não tem a fidelidade do seu cliente. Na hora que o seu preço for mais baixo ou mais alto do que o seu concorrente, seus clientes vão para lá. Da mesma forma que foram para você. Arturo, como é que está o mercado brasileiro na sua visão, o mercado da comunicação? Mudou demais, não é? Mudou. Nós éramos um dos principais mercados do mundo. Agências ganhando prêmio, ganharam muitos prêmios agora. Antes eu vi, ganhavam prêmio, tinha uma mídia excessiva em cima dos publicitários. Os criativos da propaganda brasileira faziam sucesso no mundo e aqui, né? É, o que acontece é que mudou o perfil da publicidade. O que antes se enaltecia a criatividade e daí a genialidade da publicidade brasileira, que a gente tem o Osto Oliveira, a gente tem o Nisanguanais, a gente tem... A gente tinha, né? Porque eles estão aposentados. Vários publicitários reconhecidos mundialmente. Eduardo Fischer. Eduardo Fischer, da famosa... Criou o número 1 da Brahma. Número 1 da Brahma. E hoje, as agências têm sido reconhecidas pelas estratégias que elas desenvolvem. E aí ficou muito, como é que eu diria, enrijecida a publicidade. Você viu a mesmice. Você muda a sua assinatura. Quer dizer, estratégia, estratégia, estratégia. Estratégia. Quando você vê... O mercado americano era muito assim, né? Quando você vê uma sacada diferente, foi uma sacada com base em informação e não da criatividade. Bolsa Itá, que é o anunciante nacional, Itaú está fazendo a comunicação muito boa com base em quê? Nos trotes, nas pegadinhas e nos... Nos memes. Nos riscos que o consumidor corre, porque tem os malfeitores que usam do WhatsApp para poder dizer, ó, mande sua senha. E aí ele alerta os golpes, né? Os golpes. E aí o Itaú está fazendo a comunicação em cima disso. Chama atenção, porque ele não está vendendo o produto dele, que é... Abra sua conta aqui. Ele está dizendo que presta um serviço de alertar o seu cliente de não cair em golpes. É uma comunicação diferenciada que eu vejo hoje na publicidade brasileira. Fora isso, você vai pegar o formatozinho de... Pega um artista, pega um Anitta, pega um Whindersson Nunes, pega um Megastar... Muda só a celebridade, né? Muda só a celebridade, mas o formato está sendo basicamente o mesmo. Já que vocês citaram, inclusive, alguns publicitários aí, Nisan defende que a comunicação diferenciada para dar resultado é a criativa. É bater no criativo. É fazer ainda, é investir na criatividade e fazer aquela propaganda que realmente você tem a sacada, que às vezes é muito simples, né? Mas que chama a atenção. Então, eu concordo com ele. Apesar, eu acho que um dos motivos que, Arthur, falou aí da publicidade estar cada vez mais... Linear. Linear. É exatamente a falta disso. É o departamento de mídia que cresceu, o investimento muito em métrica, e você esquece um pouco e você investir realmente no criativo. É porque, realmente, aquela sacada, ela dá resultado e a gente sabe disso. E hoje, principalmente, no mundo que pode viralizar. Então, se você tem uma sacada diferente, você vai ganhar uma mídia espontânea impressionante. Não só o que você vai pagar, o que você vai veicular, mas você vai conseguir que aquela propaganda, ela vá embora. Você citou Itaú. Itaú fez uma campanha que ela começou, ela arriscou a campanha no vídeo, viralizou, depois é que foi para a televisão. Então, assim, o vídeo que era da televisão acabou não indo. Aquela da criancinha. Acabou não indo. Inclusive, o do vídeo... Que falava aquelas palavras difíceis e depois ela adaptou botando a voz de Fernanda Montenegro. Foi. Ali, um criativo, aquele criativo, inclusive, que participou, foi uma pessoa que trabalhou com a gente na Zé Con, Cortez. E foi para a África e se destacou lá. Então, assim, nós temos aqui também, como Arthur tem, nós temos aí grandes talentos aí para o mundo. Foi para a África, precisa dizer que a África é uma agência lá em São Paulo. Não um continente. Melhor da América do Sul, inclusive. Melhor agência da América do Sul. A gente tem visto ao longo do tempo muitas coisas na comunicação de produto que variaram muito, mas eu queria trazer um pouquinho sobre a comunicação política que está acontecendo nesse período eleitoral agora. A campanha mal começou e parte dos candidatos não estavam aproveitando na sua extensão as possibilidades. Por exemplo, antes do horário eleitoral gratuito começar, eu vi no YouTube, estava assistindo no YouTube. O domingo anterior, nem me lembro que dia foi, mas o domingo anterior ao início do horário eleitoral, o horário eleitoral começou no dia 26 de agosto. Sexta-feira agora que passou. No domingo anterior, eu estava assistindo vídeos de músicas no YouTube e vi propaganda de Lula duas ou três vezes e nenhum outro candidato mais anunciando. Nenhum dos candidatos à presidência da República. Aí a pergunta para vocês é a seguinte, os grupos que estão criando para os candidatos também não tem a dimensão, a extensão, não tem o domínio da extensão da oferta de possibilidades na mídia hoje? Eu, por coincidência, no final de semana passada fui impactado no YouTube por um clipe de Lula. Eu só vi Lula, vi dois ou três vezes. É a mesma coisa, o senhor pegou a mim. E não sei se faz parte de uma estratégia ou se a minha visão, que sempre procura o lado da estratégia, passei a olhar mais atentamente o TikTok e me chamou muita atenção vídeos de pessoas emitindo opinião sobre candidatos. Então, você tinha pessoas que tinham influência naquela rede social TikTok falando bem de Bolsonaro. Aí, depois você via pessoas criticando Lula. Eu digo, opa, deve ter uma estratégia da equipe de Bolsonaro por aqui. Num outro dia, quando eu ia ver, aí era o contrário. Era Lula, eram pessoas lendo notícias de que como no governo de Lula era melhor do que no governo atual. Ou seja, já respondendo. Não tinha logomarca, não tinha nada declarado de que era uma comunicação política, mas, ao meu ver, tinha uma estratégia por trás. É, porque hoje, nessa campanha que a gente está passando agora, qualquer um pode dar opinião sobre qualquer candidato, ter apoio ou não. Então, você pode publicar nas suas redes, você pode apoiar quem você quiser, inclusive pode colocar peças publicitárias na sua rede. Talvez o fato de não assinar tenha sido a estratégia para não caracterizar que foi uma ação deliberada, uma ação criativa, digamos assim, conceitual. Pode ter sido isso, não é? Pode sim. No cenário nacional, cada vez mais vai ser o digital para atingir a todos. Mas, eu puxando até um pouco aqui para o local, o que me admira é, além do digital, a influência ainda das mídias tradicionais, por exemplo, a lâmina, o santinho, essas coisas. É. Impressionante como para você chegar ao interior, principalmente, não a capital, mas ao interior. As caminhadas são feitas com os botos, a chamada praguinha, os panfletes. Continua da mesma forma. Então, é aquela história de que o digital chegou para ficar tudo, mas não mata os outros. Sim. Não mata. Teve quando chegaram as Spotify, as coisas, falar da rádio, né? A rádio vai se acabar. Está aí uma geradora de conteúdo impressionante. É, a rádio se fortaleceu, né? Mas não nos enganemos, o fundo eleitoral começou a chegar agora, nessa semana. Sim. Você vai começar a ser impactado por patrocinado. Sim, com certeza. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja em qualquer rede social. E aí é onde entra a estratégia. E esse patrocinado, ele pode ser localizado. É. Então, assim, você vai dar o tiro para cada canto. Então, é um conteúdo para cada localidade. Não há, sob o ponto de vista da comunicação eleitoral, política eleitoral, não há muita burocracia, muito excesso de proibições, ainda hoje. Eu sei que na área digital facilitou um pouco, mas no geral, por exemplo, eu sou favorável completamente a ter ao dó nas campanhas. O mídia externa hoje é proibido. Fizemos muitas campanhas com o mídia externa há muitos anos, né? É, terminaram mudando a legislação, sob o argumento de que era para evitar o abuso de poder econômico. Pois é. Será que isso mudou alguma coisa? O abuso de poder econômico nem está aí nessa área, né? Exatamente. Você deixa de botar 8, 10, 8 e 2 e bota 4 mil perfurados de carro. Pois é. Não é uma loucura? Ainda assim, mas o que a FUTUR quis dizer é o seguinte, é que muitas campanhas que têm abuso de poder econômico vão para outras coisas, para outros caminhos. Não é na comunicação, né? A comunicação no contexto das campanhas é uma participação pequena. Para a gente concluir, eu queria uma mensagem sua, Ademar, sobre o futuro da propaganda. Eu estou cada vez mais olhando para a propaganda com um olhar, digamos assim, de muita positividade. Eu acho que a propaganda, ela continua sendo a alma do negócio, a vida, como você falou no primeiro bloco, tá? Isso é para provocar, Arturo. A gente é amigo para se complementar. A alma e a vida, sabe? Eu acho que você tem uma agência, está ali, cada vez a agência participa do marco direto da empresa, então ela está dentro, é o braço realmente. Então, antigamente, tinha aquela burocracia, você pedia a agência e ela mandava, não, hoje a gente está lá dentro. Então, as agências já estão participando da vida da empresa. Então, isso daí faz com que a gente fique cada vez mais firme e que crie uma importância e uma lealdade e uma cumplicidade de agência e cliente. E você, Arturo? Eu diria que o futuro da propaganda está com os profissionais. Não tem espaço mais para amador. Nunca teve, mas antes o amador ainda conseguia sobreviver por mais tempo. E hoje, não tem espaço que você não tenha profissionalismo, estrutura, ferramenta, equipe, investimento e ser relevante. Eu digo todo dia lá na agência. Nós temos a obrigação de ser relevante para o nosso cliente, porque senão ele vai botar um departamento de comunicação dentro dele, que é o que a gente chama de House Agency. Porque ele vai fazer o que o cliente manda. Para fazer o que o cliente manda, ele monta o departamento dele, ele não precisa da gente. Vai gastar muito mais do que ele investiria com a agência. Vai perder o foco dele, porque o foco dele não é comunicação, o foco dele é gerir o negócio dele. Então, eu vejo como o futuro da propaganda é bastante promissor para aqueles que acreditam no negócio, para aqueles que investem, para aqueles que têm boas equipes nas suas estruturas. Conversamos aqui sobre o mundo dos negócios da propaganda, com dois craques aqui, Artur Arruda e Aldemar Neto. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Desejo a você um bom domingo, uma boa semana e na semana que vem estaremos aqui de volta na TV Tropical às 10h30, domingo próximo. Bom dia e até lá. Oferecimento Sebrae A força do empreendedor brasileiro Alumínio Potiguar 20 anos Uma história feita por você E a força do empreendedor brasileiro